Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor nesta manhã de sábado e eu quero, estou muito satisfeito hoje nesta manhã por conta de um cenário novo, uma mesa nova, cadeira nova, tudo para que a gente possa ter uma melhor qualidade, mais conforto e que os nossos convidados se sintam mais à vontade aqui no SBT. E nessa estreia de cenário novo eu tenho a honra de receber o Wagner Jacometti que é consultor do SEBRAE e o nosso assunto vai ser empreendedorismo, a importância do SEBRAE. Bom dia Wagner, tudo bom? Muito bom dia, doutor. Olha, que alegria poder estar aqui no seu programa, viu? É uma imensa alegria e uma imensa satisfação podermos estar aqui falando um pouquinho de empreendedorismo, um tema tão importante para a nossa economia e para o desenvolvimento de todas as empresas. E alegria ainda, né? Como o senhor mesmo disse, da gente estar estreando aqui um cenário novo, olha. Faz parte desse empreendedorismo. Muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado pelo convite, doutor. Bacana, Wagner. E quero que você saiba que a gente se sente muito honrado com a sua presença, por quê? Nós sabemos que o dia a dia é corrido, o tempo é corrido, né? E o SEBRAE desenvolve um trabalho importante e você está se dedicando a passar aos nossos telespectadores essa informação que vai falar do empreendedorismo e da importância do SEBRAE. É isso mesmo, né? Então, primeiro que é uma obrigação nossa, viu, doutor, né? Enquanto o SEBRAE, porque essa é a nossa missão, é de levar fomento e empreendedorismo para as pequenas empresas. Aquelas pessoas que já têm um negócio, aquelas pessoas que pretendem ter um determinado negócio, O SEBRAE tem como missão levar esse fomento de empreendedorismo, levar o desenvolvimento dessas empresas com muita gestão, capacitação e principalmente planejamento, doutor. E aí, me diz uma coisa, quem que pode procurar o SEBRAE, Wagner? Você que tem interesse, você que tem vontade de montar uma empresa, é o SEBRAE, é o lugar. A gente diz, doutor, que o SEBRAE é a casa do empreendedor. Então, se você pensa ter um sonho de montar uma empresa, o SEBRAE está lá para poder te orientar. Se você já é um micro e pequeno empreendedor, o SEBRAE está lá para poder te orientar. E agora, me diz uma coisa, Wagner, o SEBRAE, nesse período de pandemia, porque muita gente perdeu o emprego, e a gente tem informação de que muitas pessoas foram para informalidade, e da informalidade passaram a ser micro empreendedores de forma regularizada, de forma formal. O SEBRAE participou ativamente desse processo? O SEBRAE, como eu já orientei, como eu já disse, é o fomento às micros e às pequenas empresas. O nosso trabalho é de fazer com que essas pessoas coloquem mais dinheiro no seu bolso. Muito bem. Isso é bom, isso é bom. No processo de pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas, obviamente, e infelizmente, né, doutor, perderam o seu trabalho. Sim, sim. E aí, qual é a alternativa para essas pessoas? O cara tem que comer, o cara tem que viver. Perfeitamente. E aí, qual é a alternativa dele, doutor? Qual é? Montar uma empresa, se tornar empreendedor. E quando ele se torna empreendedor nesse tipo de situação, a gente diz que ele torna-se empreendedor por necessidade. Porque existem duas formas de a gente entender o empreendedor. O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. O empreendedor por oportunidade é aquele que, muitas vezes, ele já está, por exemplo, em um determinado mercado de trabalho, ele já tem uma certa... Aprendeu ali na empresa, fala, eu quero ser... Quer dizer, ele quer partir, ele quer dar um passo de independência. A mais, né? A mais. Aí, o que ele faz? Esse é o da oportunidade. Da oportunidade, né? Ele vê lá o mercado para ele poder trabalhar, já tem uma certa experiência. Certo. Vai com mais planejamento para poder fazer esse negócio acontecer. Então, esse é um modelo que a gente chama de empreendedorismo. Certo. Agora, perdi o trabalho, doutor. Aí... A minha família lá precisa comer. Desemprego em alta. Desemprego em alta. O que eu vou fazer? Tem que me virar. Eu tenho que me virar. E o que eu faço? Mas esse rapaz pode contar com o Sebrae, mesmo ele não tendo a empresa? Não só... Sendo pessoa física? Não só pode, como ele deve. Porque aí, o que a gente vai fazer? Mas eu acho que muita gente não sabe disso. Será que não? Eu estou enganado. Porque eu vou te falar a verdade. Eu achava que o Sebrae atendia somente empresas, ou microempresas, ou microempreendedor. E o rapaz tinha que ter um CNPJ para chegar ao Sebrae. Não precisa, então. Não precisa. Não precisa. Eu acho que muita gente não sabia disso. Acho. Então, eu vou dizer que, inclusive, o Sebrae tem programas de ação produtiva inclusiva. E quais cidades da nossa região aqui? Prudente tem Sebrae? Nós estamos... Arassatuba, Rio Preto. O Sebrae está no Brasil inteiro. Qualquer cidade. No Sebrae está no Brasil inteiro. E, estrategicamente, nós temos, em São Paulo, nós temos 33 escritórios regionais, como acontece, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto. Certo. São José do Rio Preto. Atende uma região. Atende mais 45 municípios, considerando São José do Rio Preto. E, estrategicamente, também, nós fazemos parcerias com prefeituras municipais, sindicatos, associações, para colocar aquilo que a gente chama de Sebrae aqui. O que é um Sebrae aqui? É o Sebrae no seu município. Entendi. Então, você que é prefeito, né, de qualquer município no estado de São Paulo, que não tem o seu Sebrae, você pode solicitar um Sebrae aqui no seu município. Agora, me diz, aquele município que não tem o Sebrae aqui, aquele cidadão, aquele empreendedor que quer participar do Sebrae, fazer curso com o Sebrae, aprender com o Sebrae, receber orientação do Sebrae, ele pode? Não só pode, como deve. Mesmo que não tenha lá o prefeito ativo que leve o Sebrae. Ele pode ir para a cidade mais próxima, ele pode vir para São José do Rio Preto, ele pode ir para Presidente Prudente, ele pode ir para Arassatuba, ele pode ir para Volto Poranga, ele pode ir para Barredos, ele pode ir para Araquara, ele pode ir para Ribeirão. Todas essas cidades, doutor, é onde que eu tenho escritório regional. Quer dizer que, então, os escritórios regionais atendem a 100% dos municípios do estado de São Paulo? 100% dos municípios do estado de São Paulo. E, no Brasil, eu volto a repetir, os estados têm as suas autonomias e, estrategicamente, a gente tem postos do Sebrae espalhados pelo Brasil inteiro. Porque, bacana essa coisa, eu realmente não sabia. Wagner, durante a pandemia, a gente pegou alguns dados aí que, esse ano, 2021, foram abertos mais de 3,9 milhões de CNPJs no Brasil. Isso procede? Veja. Um dado desse? Procede, tá? E aí eu explico por quê. Com a questão da pandemia, como a gente começou a comentar, nós tivemos, obviamente, muitas percas de emprego. Sim. E aí, a pessoa vai empreender por necessidade. E hoje existe uma modalidade, doutor, de abertura de empresa, que é a mais simples, prática, fácil e simplificada de você tornar um empreendedor formal, que é a figura do MEI, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual tem algumas características que vêm exatamente atender a esse público. Mas ele limita algumas profissões, algum tipo de trabalho. Na realidade, as exceções são muito menores do que as que elas que não podem ser. Então, esse MEI é um CNPJ aberto, quer dizer, é um trabalhador, de uma certa forma, passou a ser um empreendedor. Passou a ser um empreendedor. Então, esses 3 milhões que o senhor comentou aí, ele está dentro do número que, muito provavelmente, a grande maioria dele é constituída por microempreendedor individual. E uma coisa interessante, eu não sei se a gente pode abordar esse assunto, o MEI, a pessoa que vai para o microempreendedor, ele paga lá uma mensalidade e isso ele passa a ser um segurado pelo INSS. Também. Essas são as vantagens. E isso lhe dá uma aposentadoria no final disso. Também lhe dá algumas aposentadorias, exatamente. Aquela pessoa também que está lá, desempregada, reclamando da vida e tal, se ele montar um MEI, abrir lá uma MEI, uma MEI, que fala, e pagar lá acho que 60 e poucos reais por mês, ele tem garantido a Seguridade Social do INSS e o recolhimento de 35 anos, eu acho que é o prazo estimado, lhe dá uma aposentadoria no final da vida. Exatamente. E a condição é que ele também tem a idade para poder fazer aposentadorias. A idade mínima, sim. Onde é 65 anos e o tempo de contribuição. Que são as regras do INSS. Mas essa é uma das vantagens. Mas é uma vantagem muito grande. E eu não vou dizer mais vantagens ainda que a gente tem. Mais vantagens ainda. Se você é uma empreendedora, ou seja, é mulher, e por acaso você fique grávida, você tem direito ao auxílio maternidade. Se você, por acaso, infelizmente, sofreu algum acidente e precisar se afastar, você tem a garantia em relação à questão do seu INSS. Você, com o CNPJ, você tem direito a crédito. E crédito hoje, por exemplo, junto ao Banco do Povo, que é um recurso destinado do governo do Estado de São Paulo, as taxas de juros para o microempreendedor individual são as mais baixas. Verdade. Nós tínhamos um programa, que era o que a gente chamava de juros zero, que agora o recurso se findou. Mas juros zero, você poderia abrir uma empresa, um microempreendedor individual. Isso pelo Banco do Povo. Pelo Banco do Povo. Que é o governo de São Paulo. É o governo do Estado de São Paulo. É uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo. É uma parceria do SEBRAE. O SEBRAE entra com a questão da capacitação dentro de um programa que a gente chama de programa de empreenda rápido. É, porque também não vai emprestando dinheiro para quem não está capacitado. Capacita, prepara esse empreendedor, não só para ele poder se tornar empreendedor, doutor, mas para ele também o quê? E dá o crédito para ele. E o crédito através do Banco do Povo. A gente tem um ticket médio de aproximadamente entre 10 a 12 mil reais de ticket médio. Então aquela pessoa, por exemplo, que deseja fazer um empreendimento e não tem dinheiro, essa é uma oportunidade, inclusive, que ele tem para poder montar o seu negócio, ser um CNPJ, tomar recurso, ter um período de carência. E até gerar emprego. Não, não gera emprego, né? Porque o MEI, acho que não... Não, mais um, acho que o MEI permite... Permite o registro de até um funcionário. Até um funcionário. Mas imagina o senhor, doutor, que você trabalha na família, você pode montar no seu nome... E contar com o apoio dos familiares. Tem apoio dos familiares, tem a esposa, muitas vezes eu trabalho em casa. Certo. Tanto para aquele que quer aproveitar uma oportunidade, quanto aquele que tem a necessidade. Exatamente. Quer dizer, essa parceria com o Banco do Povo, estabelecida com o SEBRAE, permite atender os dois pontos iniciais da nossa conversa. É como a gente gosta de dizer, né? A gente junta a fome com a vontade de comer, doutor. Então, o Banco do Povo faz o seu papel, que é um papel extremamente fundamental. Sim, sem dúvida. Que é disponibilizar recursos para esses empresários e atende micro e pequena empresa também. E o SEBRAE encaminha, orienta, como é que chegar no Banco do Povo? Vamos orientar. Além de capacitar. Além de capacitar, porque é uma pré-condição. Ah, tá. A parceria estabelece a pré-condição. Certo. É lógico que, para você tomar um crédito hoje, você tem os pré-requisitos para você tomar o crédito. Claro, claro. Mas, a condição, o que a gente gosta de dizer, é o passaporte, né? Você chega lá no Banco do Povo hoje e fala assim, olha, eu quero tomar uma linha de crédito do programa do Empreenda Rápido, o que ele vai falar? Cadê a capacitação? Cadê a capacitação? Tá certo. Wagner, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com o Wagner do SEBRAE, um assunto importantíssimo. E no segundo bloco, vem mais novidade para você. A melhor parte do seu dia está aqui, no SBT. Carlos Hernandes e Demorô, vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que a notícia você vê primeiro aqui, SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida filizola no sofá mais famoso do interior, SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso, SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2, conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta com o Wagner Jacometti, consultor do SEBRAE, trazendo informações super importantes para você que é empresário, microempresário e pretende se tornar um empreendedor. Ô Wagner, diz uma coisa. Você tem quanto tempo de SEBRAE? Agora, em setembro, eu vou para 29 anos de SEBRAE, doutor. 29 anos? 29 anos. Rapaz, faz tempo, mas você tá... É um bom tempo. E qual que é a sua formação? Vamos aprender um pouquinho de você, porque eu vou te fazer umas perguntas agora. A minha formação é administração de empresas, tenho uma pós-graduação em administração de marketing, tenho um mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente, atualmente eu estou professor em uma universidade aqui em São José do Rio Preto e também tenho a honra de estar diretor aqui da CIRP, que é da Associação Comercial de São José do Rio Preto, numa pasta lá que a gente chama de Centro de Estudos Econômicos. Bastante atividade e bastante bagagem no currículo aí, né, Wagner? É muito bom, né? E, particularmente, doutor, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que ele me deu de estar no SEBRAE, de estar na CIRP, de estar na faculdade, porque o SEBRAE, além de ser uma grande escola, ele possibilita nós podermos ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas, e, em muitos casos, doutor, nós ajudamos as pessoas a realizarem sonhos. Agora, eu queria te perguntar isso, me fale de um caso, de alguns casos que você falou, nossa, aconteceu isso em tal lugar, em tal cidade, pode falar até, não precisa falar nome, mas, assim, era um segmento de roupa, de coxinha, de cachorro quente, que você viu e a pessoa se destacou e... Porque, veja bem, cada dia que eu observo, cada dia que passa, eu observo que nós temos aí esse aumento de CNPJ e você está vendo que as pessoas estão, assim, todo mundo... Parece que o brasileiro, talvez, com o trabalho do SEBRAE, tenha gostado e aprendido com essa coisa de se tornar um empreendedor, que é o chamado empreendedorismo. Conta alguma história aí que você destaca, que você vivenciou nesses 29 anos. A gente tem, assim, várias histórias, né, que a gente pode citar, né, e uma delas aí que a gente lembra é uma microempreendedora individual, né, que abriu uma atividade num determinado bairro aqui em São José do Rio Preto, né, lá na região norte, e aí o negócio era um negócio pequeno, né, ela montou na garagem da casa dela, mas estava, assim, precisando dar uma arrumada, né, e o negócio começou a crescer, porque ela começou a vender produtos para pet shop. Mas ela não estava no SEBRAE. Não, ainda não estava no SEBRAE. Estava lá, estava lá batendo cabeça. Aí, o que aconteceu? Ela ficou sabendo do programa, do programa Empreenda Rápido, né, e procurou a gente, né, para a gente poder, olha, eu estou lá na minha garagem, eu estou crescendo, né, e eu preciso, vamos dizer assim, eu preciso dar um ajeitado. O que eu preciso fazer? Eu preciso fechar um pouco a minha garagem na frente, preciso comprar novos produtos para poder fazer e investir um pouquinho mais aonde? Eu preciso investir um pouquinho mais no meu estoque. Por quê? Porque eu estou vendendo bem as rações, os produtos lá para animais. Ela contou a necessidade dela. Então, aí, a gente vai identificando, né, o que que ela precisa, qual é a necessidade, e aí a gente vai encaixando os programas e os produtos que vêm de acordo com aquela necessidade dela. Certo. Primeira coisa, o que a senhora tem que fazer? Vai fazer o programa de capacitação, do programa Empreenda Rápido, vai entender um pouquinho de planejamento, vai entender um pouquinho de mate. E esses programas são demorados? Tem um prazo de quanto? Não, esses programas, depende de como a gente organiza essa capacitação, né, mas tem uma capacitação que você começa na segunda e termina na quinta. Tem uma capacitação que você começa na segunda e termina na sexta. Quer dizer, não é nada de meses, então. Não. Porque, às vezes, quem está em casa fica pensando, sei lá, vou ficar três meses fazendo um curso lá e três meses eu já... Não, é coisa rápida, né? E o que é importante também dentro desses programas, né, é que além deles serem rápidos, atualmente eles estão gratuitos, né? Ah, não paga nada! E depois disso ainda ele pode ter um acompanhamento, né, de um consultor do SEBRAE mediante aquela determinada necessidade. O consultor vai lá no local? Nesse caso, o consultor ele fica atendendo em casa, esse atendimento ele é de forma online, né? Ah, é online. Ou dependendo a situação, essa pessoa procura e vai até o SEBRAE. E o consultor que faz isso pelo SEBRAE também não cobra nada? Também não cobra nada. Aí nós temos as nossas consultorias, que são as consultorias internas, né? Por exemplo, eu sou um consultor e mediante uma necessidade o meu foco é mais finanças. Certo. E a gente tem aquilo que a gente chama de consultor credenciado. O que é um consultor credenciado? O que é? São empresas especializadas em consultorias que passam por um crivo de avaliação do SEBRAE e se credenciam para poder, aí no caso, prestar consultorias. É claro que esse trabalho ele é remunerado, né? Mediante um contrato que o SEBRAE tem. Mas é um trabalho extraordinário. É um trabalho extraordinário que a gente oferece mediante a necessidade do empresário. Sim, que aquele empreendedor que está procurando o SEBRAE não precisa passar por esta... Por esse crivo aí desse curso, né? Ou desse... É, e o que que acontece, doutor? A porta de entrada é o que a gente chama de orientação empresarial, né? Então, ali a gente faz um diagnóstico quando o empresário nos procura, nós identificamos essas necessidades... O empresário ou o trabalhador. O empresário ou aquela pessoa que deseja montar uma empresa, né? Porque as necessidades de quem quer montar uma empresa são diferentes de quem tem uma empresa já constituída. Com certeza. Então, a gente faz esse diagnóstico, que é a porta de entrada. A partir desse diagnóstico, a gente direciona. Olha, a gente sugere que você participe, por exemplo, deste programa. Neste programa aqui, você vai ter a oportunidade de verificar a ação, por exemplo, de marketing digital, a ação de finanças, a ação de planejamento. Esse programa tem duração de três, quatro dias. Terminado esse programa, se ainda você tiver alguma dúvida sobre algum tema que foi especificamente tratado, nós podemos encaminhar uma consultoria para você em relação a isso. Certo. A pessoa que quer abrir uma empresa, entrou lá, olha, eu desejo abrir uma empresa. Mas qual é a sua necessidade? Vamos entender um pouquinho do que é abrir uma empresa? O que é planejar programa Empreenda Rápido? Não, eu desejo abrir essa empresa. O SEBRAE ajuda você a abrir essa empresa. Inclusive, a sala do empreendedor aqui em São José do Rio Preto tem toda uma estrutura que abra o MEI. E você sabe quanto custa isso, doutor? É, eu sei que tem um custo para abrir o MEI, né? Mas não sei lá no SEBRAE. Quanto o senhor acha que custa para abrir um MEI, doutor? Eu acho que R$100 o contador cobra, que foi o que eu paguei. Ah, o contador... O senhor não procurou o SEBRAE, doutor. Eu não, mas eu não sabia. Gratuitamente. Ah, não paga nada? Não, nem o SEBRAE, nem a sala do empreendedor. E eu paguei R$100 e achei barato. Pois é. Porra, estou me sentindo meio passado para trás. Mas eu utilizei o trabalho. Não, eu utilizei o trabalho do profissional. O profissional dedicou o seu tempo. Mas não precisaria ter utilizado, não precisaria. Então, hoje em São José do Rio Preto, a gente tem o próprio SEBRAE, que faz abertura. A gente tem um posto do SEBRAE, que eu comentei, aqui em São José do Rio Preto, que é lá na distrital norte da CIRP, que é um SEBRAE aqui, e na sala do empreendedor. Todos esses trabalhos são gratuitos. E tem vagas, assim, esse ano já não dá mais, já ocupou todas as vagas. Não, a gente tem vaga disponível para poder atender a todos os empreendedores. E quem não puder fazer presencialmente, pode ir para uma plataforma do SEBRAE, que é plataforma de cursos online, que ele pode fazer de casa, sentado na sua poltrona, sem nenhum tipo de custo e na comodidade da sua casa, doutor. Posso, posso confessar, ou fazer uma pergunta, não vou confessar nada, não vou só perguntar. Tem aumentado a procura do SEBRAE? Muito. A questão de quando você perde o emprego, você aumenta a necessidade de ter uma constituição das empresas. Nesses anos todos de SEBRAE, todos os anos você tem aumento de empreendedor lá, ou de trabalhador, ou de procurando o SEBRAE, ou diminui? Depende da situação econômica. Ah, é? É, e eu vou explicar por quê. Mas entrou na cultura do brasileiro, porque eu tinha a impressão de que muita gente não procura o SEBRAE, talvez pela falta de informação, como eu não sabia que uma capacitação levava uma semana, achei que levaria meses. Então, isso pode, quando alguém pensa que leva meses, dar uma afugentada, né? Você pode entrar na plataforma, por exemplo, do SEBRAE, e de repente você faz um curso lá em duas horas, você tem uma capacitação. E você está capacitado. Pronto. Então, mas isso é muito divulgado ou não, Wagner? Porque eu confesso que não sabia. O SEBRAE está há 50 anos no mercado, né? A gente vê propaganda na televisão, mas não fala que a capacitação você... Bom, tudo bem. Me fala sobre a minha pergunta. Tem aumentado, ano a ano, o número de participantes ou de capacitados pelo SEBRAE? Eu vou tentar explicar isso de uma forma voltada para uma questão econômica, tá? De um modo geral, sim, tá? Por quê? Porque quando nós passamos por processos de crises econômicas, né? E não há de se negar que, por exemplo, os últimos três anos foram crises. Por quê? Em decorrência da pandemia, inclusive agora a questão de guerra. Guerra da Ucrânia. E quer sim ou não, acaba tendo um reflexo no nosso país. Não tão forte, mas alguns setores... São atingidos. Eles acabam, são atingidos, né? Afetados. E óbvio que não estão numa velocidade tão grande quanto uma pandemia, mas em alguns pequenos negócios, de repente, ele pode ter um certo reflexo. Certo. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho um processo de crise econômica, o que acontece com a relação de emprego? Eu acabo perdendo o emprego porque eu estou num processo de crise, ou seja, as empresas acabam demitindo mais. Com certeza. Se as empresas acabam demitindo mais, eu vou ter a necessidade de... Eu tenho, muitas vezes, a questão de empreender por... Necessidade. E essas pessoas vão procurar quem? E aí? O Sebrae, a casa do empreendedor. Logo, a gente tem um aumento do número de pessoas nos procurando. Eu vi uma matéria num jornal argentino, que os comentaristas argentinos lá de economia ficaram espantados com a quantidade de CNPJ que o Brasil abre, enquanto que na Argentina estava fechando. Então, eu acho que o Brasil se destaca realmente como um país empreendedor e a importância do Sebrae nisso aí tudo, nesse contexto. Dentro do BRICS, né? Que são aqueles países que compõem, né? É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil é o primeiro em empreendedorismo. Até pelo nosso regime, né? Até pela nossa economia, pela nossa democracia. E aí, com o advento do MEI, ou seja, com as características que foram estabelecidas por um modelo simplificado de abertura de empresas, sem custo, se abre no portal, tem o benefício aí, no caso de aposentadoria... Seguridade social. Seguridade social, né? Até auxílio reclusão tem, olha só, doutor. Ah, para o MEI também. Pois é, né? Pelo amor de Deus, aí ninguém vai montar o MEI pensando no auxílio reclusão, hein, doutor? Pelo amor de Deus, né? Mas tem. Mas faz parte da Seguridade Social. Mas tem, faz parte, né? O auxílio reclusão. Tem segurança naquele serviço realizado, emite nota fiscal, enfim, tem todo um processo e o custo, o custo é muito, assim, a abertura é zero, né? A abertura é zero, né? A menos é lógico, né? Que você procura um profissional da área contábil, né? E, obviamente, que o profissional vai fazer, vai comprar para poder. Mas, vou procurar o SEBRAE, tem custo? Não, vou procurar a sala do empreendedor, tem custo? Não. Wagner, foi muito bom. Então, rapaz, eu acho que a gente aprendeu muito com o Wagner Jacomette, que é um administrador de empresa, consultor do SEBRAE, e eu quero te dar um minutinho aí, ou talvez menos para você se despedir do público e colocar o SEBRAE aí à disposição. Doutor, foi muito rápido e eu fiquei, assim, muito feliz por estar aqui, né? Não só pelo fato da gente estar estreando, né? Ah, sim, essa cadeia que é o presente aqui do pódio do outro. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui no SBT, tem um carinho muito grande por essa emissora e quero colocar, mais uma vez, à disposição o sistema SEBRAE para os microempreendedores, para aquele que deseja empreender. Procure o SEBRAE, né? A Casa do Empreendedor Brasileiro e quero convidá-los também agora para o dia 7, 8, 9, 10 e 11 de outubro. Hoje nós temos a Feira do Empreendedor, a maior feira de empreendedorismo, aí no caso que acontece aí na América Latina, né? Que vai acontecer lá no Expo Center em São Paulo, né? Então, quero convidar aí a todos para poderem participar dessa linda feira que traz várias informações. Muito obrigado mais uma vez, doutor, pela oportunidade. Obrigado você, Wagner, e você que está em casa, eu desejo um feliz sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri